A Ciranda É a voz de uma sereia Numa noite de lua A prata da lua cheia Beijando as ondas do mar A prata da lua cheia Beijando as ondas do mar E a manja E a manja É uma sereia A rainha do mar E a manja E a manja É uma sereia A rainha do mar É a jangada que chega Um peixe no samburá É a cantiga das ondas Fazendo chuá-chuá É a cantiga das ondas Fazendo chuá-chuá E a manja 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 É a manja E 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 a manja É chico amolando a faca E a manja 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 É mamãe sereia